E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos jogar aqui um The Walking Dead Michonne, galera. Esse é um spin-off, assim como 400 dias do final da primeira temporada. O The Walking Dead Michonne é um spin-off. The Walking Dead Michonne, ele se passa durante um momento da HQ que a Michonne se separa do grupo do Rick. Vocês podem ver aqui que ela se encontrou com o Neymar. Então, vamos ver o que rolou entre a Michonne e o Neymar nessa história aqui. Eu nunca joguei The Walking Dead Michonne, galera. Eu não tenho a mínima ideia de como vai ser. Ô, louco. Vambora. Lembrando que The Walking Dead Michonne... Eu não tô ligado se ele segue... Eu não tô ligado se ele segue a história de algum The Walking Dead, tá? Vamos só dar uma olhada aqui nas configurações. Ah, tá ok as configurações. Vamos lá, vai. São só três episódios, galera. Um... Dois... E três, mano. São só três episódios. Beleza, vamos lá. Vamos lá, iniciar episódio. Ele provavelmente não se relaciona com as temporadas do The Walking Dead da Telltale, tá? É só uma... Uma... Uma série especial da personagem Michonne. Beleza. Aquela mensagem sempre do jogo, né? Eu deixei tantas pessoas que eu amava... ... atrás. Eita. Olha o facão da Michonne. Tão tantos que eu nem posso lembrar eles todos. Mas há dois. Só dois que eu nunca posso esquecer. Eu pensei que eu ia ter feito com eles. É, alguma coisa aconteceu com a Michonne que ela tá muito fudida, né? Da cabeça, tá devastada. Eles não estão feito comigo. Eita, porra. A mulher tá delirando, velho. Tomara que essa... Essa... The Walking Dead da Michonne seja bom, galera. Porque é muito pequenin... Nossa, mano. Uma porta. O que é isso, Michonne? Tá com febre? Caralho, Michonne. O que que tá rolando aqui? Caralho. Ela tá delirando, mano. A Michonne tá muito doida, cara. O que que tá... Nossa. Caraca, velho. Que começo é esse, cara? Loucura total. Boa. Tô preso. Caramba. Brinquedo das filhas da Michonne. Brinquedo das filhas da Michonne. Brinquedo. Brinquedo das filhas da Michonne. Caramba, mano. Que começo tenso, mano. Fica aqui, pariu. Caralho. Caralho. Porta! Caralho. Porta, Michone. Caralho. Caralho. Velho. Caralho. Caralho. Amém. Amém. Caralho. Que isso, cara? Ah, porra. Esse cara tava preso, a Michonne salvou ele? Sem saber? Esse cara é real? Mano, o que que tá acontecendo, cara? Que isso, Michonne? Não faz isso não, Michonne. Eu tenho que carregar? Mas eu não quero. Não faz isso não, Michonne. Algumas dias eu envio os mortos. Ah, ela vai... Não! Não, vou... Vou fazer isso não. Eu acabei de começar o jogo, eu vou me matar? Beleza. Cara, gostei muito. Esse é o padrão de qualidade que você espera de um The Walking Dead da Telltale Games. Mãe? 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 Caramba, mano. Não, não. 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 Sheed, come in. Over. Vanessa! Você está aí? Hum... Ela foi salva por esse... Ah, tá, mano. Cara, tudo é um pesadelo, galera. Tudo é um pesadelo, galera. Ah, nada bem, mano. Ah, nada bem, mano. Vai me... Se você sabe... Se ela se está tão ruim como ela fez... Eu vou contar, cara, eu vou contar. Oake! Oake! O que? Desculpe aqui, Michonne está fazendo seu avião. 2 minutos! Eu ainda não tenho ouvido do Rashid ou Vanessa. Não é como os caras estarem em contato por tão longa. Nós vendemos cada vez que eu venho, mesmo lugar. Opa, tem gente no rádio, parece uma mulher tentando nos comunicar. É, eu estou ouvindo alguma coisa. Opa, era uma mulher. Você já ouviu aquela hora, certo? Ela disse para ajudar. Eu não sei, Pete. Não parece como Vanessa. Mas é alguém. Ela pode saber o que aconteceu aqui. Não! Caralho! Nós perdemos o signo. Olha, se nós não começamos a importar com as pessoas que estão lá, nós não somos melhor que as malas walkers. O que vamos encontrar lá é problemas, Pete. Eu quero dizer. O que é o ponto de só sobreviver? Nós temos que fazer melhor do que isso. Ok, então vamos ajudá-la. Pelo menos alguém consegue. Vamos ajudar a mulher, vai. Você é o único que está perto de entender. Não é o Berto, não é o Sadiq. Especialmente não é o Oc. Você sabe que há pessoas que merecem ajudar. Algumas, nem todas as pessoas merecem. Não, não é o Berto. Eu vou tirar o barco. Ahn, beleza. Supressor de ruído. Supressor de ruído. Opa, tem uma mulher aqui. Tô louco? Tô louco. Tô louco. Cadê você? O que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo? Caralho! Nossa! O que é que ela está fazendo? Obrigado por ter salvado. Jesus! Oh, pegue a jib sob o controle! Verdade, shortwave. Você só teve que levar a se bem perto, direto a uma fã. Ei, eu já estive saindo essas waters por anos. Não há nenhum fã aqui. Então o que foi isso? Outro. Você disse assim, algo está acontecendo aqui. Esse lugar não está seguro, Pete. Os seus amigos já foram embora. E o que o que os assustou vai encontrar nos próximo. Eu disse que isso era uma boa ideia. Você está sendo paranoia. Isso não é paranoia, se você está certo. Nós estávamos aqui, não há onde para ir. Nós não devemos ter perdido nosso tempo aqui. Espere! 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 O que ela disse? Mobjack. Eu pedi onde ela estava, e ela disse, Mobjack. Eu não consegui fazer mais do que isso. Michelle, pegue essas. Veja se você pode descobrir o que nós ficamos ficando. Apenas... Veja se nós estamos perto de qualquer coisa. Quer dizer, eu preciso saber o que a opções nós temos. Apenas precisamos nos movimentos de novo. Para todos os nossos. Beleza. Bom, agora a gente teve uma espécie de... De... Como é que é o nome? De sossego, né? Cara, é o seguinte. Vamos examinar o timão. É... Aquilo tudo era um pesadelo no começo, então. O tutorial do jogo... Eu sei. Estou trabalhando. Aquilo ali era meio que um flashback da história da Michonne, então. Roupa, binóculo... Ahn... Olhar a distância. Parece muito quieto. Ahn... Vamos usar o binóculo. Ahn... Não tem nada aqui. Quer dizer... Não parece ter nada aqui, né? Na costa ali, não parece ter nada. Não parece ter nada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar a borda. Não tem nada na água, velho. Água suja. Vamos usar a lanterna. Uai... Ah... Tem pedaços... Pedaços de coisas, né? Tem pedaços... Tem pedaços... Tem pedaços... Tem pedaços... Amos... Espero que ninguém ainda está no barco. Eu não quero morrer assim. Desculpe. Eu só vi uma grande coisa ruim que se descer. Eu só... Eu não quero ver isso... ...fárem, sabe? Eu vi lugares melhores que isso... ...fárem em pedaços. Você não é o único. Eu não deveria deixar ele ver... ...me se desligar assim. Ei, Michonne... Nós poderíamos usar uma mão aqui. Deixa eu ajudar você. Deixa eu ajudar você. Será que é uma armadilha? Você está dizendo que isso é uma caixa. As pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver esses dias. E para pegar suas mãos em um barco assim... Ah, mano... Oh, você acha que você tem tudo feito tudo, não é? Obrigado. Nós podemos pegar isso daqui. É... É... Cara, está todo mundo... Eu concordo com os caras. Eles estão certos. Tipo... Pode ser que seja uma armadilha, velho. Não está errado. Só que... Não querer ajudar... Não querer ajudar todo mundo porque qualquer... Qualquer coisa pode ser uma armadilha é foda porque... Cada uma dessas pessoas que... Que está no barco, né? Foi ajudada, né? Então, porra... Você não ajudar de volta é besteira, né? Você achar que todo mundo vai querer te matar é uma... É uma paranoia fodida. Mas é a característica do universo The Walking Dead, né? As pessoas... Parece complicado. Lutando por sobrevivência o tempo todo e... É isso. Vamos arrumar essa malha... E ir embora de novo. Beleza, o Pete não quer falar muito porque tem que consertar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos falar com ele, sem como examinar aqui. Depois a gente olha o outro lado aqui. Nossa. Estas coisas são antigos. Não é por que eles se rompem. Está arrebentado, né? Vamos olhar para a costa aqui. O que é isso? Galera, por enquanto The Walking Dead Mission está muito bom, cara. Sinceramente. O começo do jogo e a história... Toda a atmosfera está muito bacana. O que tem aqui para cá? É um barco encalhado. Um navio. Médio porte, talvez. Veja algo lá dentro? Parece que uma velha velha. Podia ser valeu ver. Você sabe? As partes extra. Talvez alguma comida. Talvez. Vale a pena, mas é arriscado. Uma balsa daquele tamanho pode servir de casa para um monte de gente, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar a borda. É, sem a lanterna não tem como ver nada, né? Cadê? Usar lanterna. Acabou. Encontrou algo? Vi um ferro. Marroão, perto do chão. Um ferro? Não vi um ferro da última vez que eu estava aqui. É, mano. Esse cara parece o Neymar. O Neymar. Olha, eu não sei nada sobre vozes. Só me diga o que você precisa. Pode ter o que precisamos para fixar essa coisa. É a melhor opção que temos. Ahn... E os seus amigos? O que é com os seus amigos? Você acha que eles podem estar lá fora? Espero que nós encontremos algum signo deles. O Rashid conhece a área melhor do que qualquer pessoa. Ele saberia onde encontrar as partes que precisamos. Vamos rodar a equipe. Beleza, vamos lá. Vamos pegar a pedra de amolar. Vamos pegar a pedra de amolar. Estrela toda a equipe e mantenha fonce. Estrela clica da amolar. Minha home vaiole sofrer guarda. Eu vou desligar. Seja warm. Eu tenho que salvar o cara, eu não posso só não fazer. Eu não posso só não ajudar o cara, tá ligado? Eu pensei que estou tranquilamente. Alguém não está bem? Tem coisa errada, com certeza tem Ih, mano Ih, já tem Ah, cara, o visual está legal, mano Parece um Neymar pirata Legal Está exagerando Eu acho que você está exagerando Esse é você Tudo bem, eu entendo Você sabe, quando nós nos trouxemos você no board, nunca pensou que você decidiu ficar com você Você não conversou com ninguém, eu apenas pensou que você tirou o momento que você conseguiu sua força Eu continuo esperando de acordar e achar que você esteja fora E você com ela Mas aqui você está Você ainda não se cansou de mim O que eu posso dizer? Você não é uma companhia terrível Eu estou desculpada Eu estou desculpada Quando nós nos conhecemos, você estava... Eu quero dizer, eu vi o que você estava fazendo Você não teve que fazer Você não teve que fazer fácil Eu sei que você mantém para você Eu não quero fazer você falar sobre isso Não, se você quiser É não ser que você está em siado É o problema É tudo mais É tudo mais É o porra Deixa a gente conversar, caralho Mal-educado Vai, vai Olha, mano Caralho 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 Mano, mostra o barco Caralho 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 Mano Caiu Ah Vai dar tudo errado aqui, velho Cacete, velho Cadê o cara? Cadê o pit? Sobe! Sobe, bichone! Cacete, velho Tá rindo, cara Ah, Mob Jack Mob Jack é o nome dessa balsa, pô Que a mulher falou no rádio Algo se assustou Mano, já estamos aqui, vamos procurar Vamos ver se podemos encontrar seus amigos Não parece que ninguém está aqui Ou talvez vamos encontrar algo dentro Parece que há dois caminhos A caminhão A caminhão A caminhão é essa Por que? Por que eu estou interagindo com o braço? Vambora, Michone Remendo? O que? Ah, está soldado Isso é o primeiro trabalho Não parece que não Podemos ir para a caminhão Ok Eu vou contar com a boa vontade do amigo do lado Vamos Não desculpe Obrigado Ah, porra Ah, porra Sobe, Michone Sobe, Michone Ah 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 Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima parece que foi mais seguro do que pela janela Parece que esse lugar foi para alguém por um tempo O Walker não entra pela janela, não sobe escada, né? Você acha que seus amigos virem por aqui? É difícil de ser certeza Nós devemos olhar por aqui Beleza O que que tem aqui? Ah Eu acho que nós podemos voltar para o companheiro sobre isso Ah Uma piada, né? É óbvio que não tem como, tá ligado? Ah, o que que é esse banco aqui? Ah, está quebrado Esse lugar não está em grande forma É, essa era uma daquelas balsas que transportam pessoas para o outro lado do rio, né? Há tantas crôs Será que os corvos não comem carne infectada, não? Será que os corvos não comem carne infectada, não? Ah Ah Não tem mais nada para olhar aqui Vamos dar uma olhada na porta aqui, vai Parece que tem ninguém dentro Parece que está vazio Galera, eu não sei a duração dos episódios, tá? Não sei se eu já falei isso Mas eu vou estar postando o episódio completo, eu não vou... Talvez nós podemos deslocá-lo Não vou ficar cortando nada não, beleza? Então, é... Vai ser três episódios Tudo às cinco da tarde É, como que a gente vai entrar aqui, mano? Ah Opa Armário do bote Vamos dar uma olhada Ah Vergalhãozão, tá vendo? Vamos usar esse vergalhãozão É a única coisa que tem Vamos pegar Usar o vergalhãozão Pra abrir a porta Não Ae Nice Cara, não dá pra ver nada aqui dentro, ué Ó, um patinho, galera Um pato, o Duck É uma referência ao Duck, com certeza Do... O filho do Kenny Não é possível Um patinho aqui Eu não vi nada Não significa que não há nada lá, mas Não A questão é Qual um de nós quer chegar lá para abrir? Um de nós tem que fazer, certo? Eu quero dizer Eu tenho certeza que nós ouviríamos algo Se qualquer coisa fosse do outro lado Deixa o fogo Deixa o fogo Eu vou fazer Bem Aqui não há nada Seja cuidado Caralho Por enquanto tá ok, mano Abre Ô, porra Tem uma pessoa What the fuck Tem uma pessoa amarrada na porta Tem uma pessoa amarrada na porta Tem uma pessoa amarrada na porta Vai, Neymar Porra, Neymar Tem uma pessoa na porta dele Tá morta a pessoa Porra E Apo 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 Estas não são seus amigos. Não, não. Estas não parecem como walkers. Eu pergunto o que aconteceu com eles. Cara, que porra que aconteceu? Quem fez isso, fez certeza que eles não iriam voltar. As suas costas estão ligadas. Eles não poderiam lutar de volta. Essas pessoas não se tornaram. Eles foram executados. Jesus! Fala de mal. Fala de mal. Fala de mal. Não tem o que eles estão aqui. Nós queremos ir com você. Eu vou ficar aqui. Eu vou voltar em breve. Pauly, quando você vem? Essa foto. Essas são seus filhos. Vanessa e Rasheed estavam aqui. Se eles deixaram isso por trás... Michonne... Você está bem? Você tem esse look. A mesma look que você teve quando... Estou bem, estou bem. Você não parece bem. Tudo bem. Michonne, porra. Estou bem. Ah, mano. Pariu. Então, esses são os filhos e os amigos do cara. Mas os amigos, eles não estão aqui. Eles saíram. Eles saíram dessa coisa. Os zumbis entraram por baixo? Os zumbis não. Walkers. Entraram por baixo? Será? Aqui, pariu. Eita. Peguei. Caralho. Montananga. Cara, o que aconteceu aqui. оссie. Se você stranded aí, spirit. Os zumbis apareceram dentro desse�que. Você estará dentro aqui. Eu não sab adoption. O manos. Se você cadastraram esse cara aqui... o que que esse cara tem de errado para ficar amarrado assim stand back ele parecia ser o capitão do navio da balsa ele tá com o uniforme de capitão caramba mano podia ser o pit amarrado aí caramba mano é mano tem coisa inteira as coisas estão em boas condições aparentemente fica atento fica atento mano esse é o único lugar do barco que tá limpo que não tem problema com certeza vai ter gente aqui olá olha o pêssego que a gente comeu na segunda temporada ali a clementine tá nele olha lá cigarro comida mary lily peaches and beans cara tem até carregador velho e cigarettes churros de perto finally just got into quit e se você não se canto e e e e e e olha esse armário aqui vai logan logo é o mesmo nome do doutor lá do de de na primeira temporada em e e e e e e e e e a em e 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 Cara, eu tô com medo de roubar O suco de fruta, galera Eu tô com medo de pegar aquele suco de fruta E, sei lá, roubar, tá ligado? E acabar roubando, mas vou pegar, vai Vou botar na bolsa, nunca se sabe Ela botou na bolsa, né? Ela não roubou pra ela, então tá tudo certo Pote de doce, mano Isso tem cara de ser Comida de criança, tá ligado? Tem cara de ter criança aqui Eu não sei se eu sou uma das coisas em anos Quem disse que eu ia compartilhar? Pote de doce, suco de fruta Parece que tinha uma criança nesse lugar aqui Não posso abrir Eu queria abrir o armário ali, mas não tem como Vamos dar uma olhada aqui Nós devemos levar isso em português E começar a chamar as pessoas para as portas de voce Nossa, mano Saiam agora Eu não vou esfaquear o armário, né? Caralho, mano Que isso, cara? Eu não vou esfaquear o armário O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem é você, gente? Quem é você? Olha, cara, só... Diz comigo, agora! Eu sou Michonne, e é Pete Nós estamos passando por aqui Sim, claro, você está Essa baga é a nós Então, se inscreve, ok? Para a bãe? Não seja estúpido Eu não quero fazer isso Mas nós precisamos de essa coisa Então, só volta-se Você está entendendo, ok? Pegue-o, é o seu Pega, pega a bolsa Caralho, moleque Ajuda, Michonne Oh, caramba Eu fiz um copo, mano Mano Essa mulher é uma máquina Caralho Caramba, valeu, Neymar Deixei um para você Deixa ela ir, vai Deixa ela ir, deixa ela ir, vai Ei, caralho Ei, caralho Que isso, mano Que bagunça é essa, cara? Parece que você pegou a nossa criação Boa trabalho Você E você tem que estar brincando Que isso? Todo mundo tem AK-47? E você tem que ter ajuda O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Não se joga, maluco Isso é uma desentendida Caramba Caramba A gente foi preso, velho Eles tentam algo Coloca-los Vamos ver Bate Cabe Bate Não, não é Ves Você sabe que vamos precisar Tendida Ves Não se preocupe Você terá de volta Após que temos Tadidos Tendido Tendido Ficando O cara pode falar comigo. Talvez eu possa lhe ouvir a razão. Mas ele não parece que seja o mais razoável cara. Deixa eu falar com você. Deixe-me fazer a conversa. Caralho, mano. Michonne, caralho. Michonne, porra. A árvore está atrás de nós. Vamos falar sobre o que você fez. Nós não pegamos nada de você. Calma a boca. Eu estou falando com o seu... Coat. Eu acho que não somos os únicos que você está pegando. Eu não pegou nada de você. Então você não tem nada a se preocupar. Vamos ver aqui. Boa macete. Você está pegando os walkers lá atrás. Mas... Como você está contra algo que realmente pode lutar de volta? Isso é muito bem. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu acredito. Então, cada pessoa que nós encontramos vivendo... Eles tem alguma coisa morta com eles. Quem foi para você? Mãe? 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 Mãe de irmãs, talvez? Não são filhos. Você? 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 Você não tem nada a se perder. Sem dúvida que você está todo estoico. Mas... Nós todos perdemos as pessoas. Eu não posso deixar que você se derrubar. Você é melhor que você se derrubar. Uh! Parece que esse cara se derrubou. Mas não se sente mal. Eu sou muito como você. Sem desculpas nisso. Só não cuspir na cara dele porque a gente está amarrado no barco. E a gente ainda tem uma... Aqui nós estamos. Que lugar é esse? Munro. É uma vila de barcos. Ei, você vê eles? Que lindo! Eu acho que você tinha um bom olhar na última vez que você estivesse aqui. Você está muito ocupado por nós para apreciar a nossa pequena comunidade. Eu nunca estive aqui. Eu nunca estive aqui. Não foi nós. O que foi isso? Nós não estivemos aqui antes. Escreve-a para a Norma. Minha irmã. Ela é a pessoa que está aqui. Ela estará apenas feliz em ver você. Eu nunca estive aqui, mano. Eu sou inocente, tio. Eu sou por certo, Jonas. I'm fine There, found your missing medicine Thanks I'll, uh, get this back to the sickbay Hey Your job's not done yet Come on Randall, what's all this? Damn I hope that never see you again, Samantha Norma Not a word Not from you Found them on the ferry Along with this That one there Michonne She's the one to watch out for That true You dangerous Yeah You don't believe me? I've never been wrong about something like this I think she's more than capable of speaking for herself, Randall Só quando eu preciso I'm dangerous when I need to be We're all Though dangerous isn't so bad anymore You survive if you're dangerous I can respect that Ok Ganhamos o respeito da mamãe Da curta Randall, escort these ladies to the storeroom Find somewhere comfortable for the other two What? That's my brother Come on You got this under control? Sam Sam You'll be okay Get moving Billy is him Father Oh my God Father Jesus Is 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 The I Is trusts preso se tudo o que acontece, eu vou culpar você e você não quer isso, confia-me eu não tomo ordens de você você deve reconhecer eu diria que você se sente confortável mas isso... provavelmente não vai acontecer nós temos que sair daqui eles vão se machucar, Greg essas pessoas você não sabe o que eles estão capazes seu irmão vai ficar bem você não sabe isso eu deveria ter nunca envolvido meu irmão e agora você quem sabe o que eles vão fazer com ele você roubou as coisas deles? é normal, certo? você roubou as suas supras? eu não roubou a duffel bag se você perguntou haha isso é minha culpa eu me desculpe eu... eu só tento proteger minha família é tudo eu nunca pensava que eles iriam para a ferro ah, ela é a menina do rádio ela é a menina do rádio ela é a menina do rádio qualquer coisa com o rádio qualquer coisa afiada, mano afiado? não tem nada afiado aqui, cara é... como eu deveria saber? não ah alguém que realmente ama seus cigs mesma marca que estava na duffel cara, vou cortar com o que, velho? tipo, não tem nada afiado aqui nesse lugar aqui pra gente cortar ahm um mob, Jack é o nome da ferro deve ter vindo de lá não tem como cortar... opa eles também foram levados ao vestido isso é por isso que não havia nada faltado na ferro tudo está aqui caralho, brinquedo os brinquedos igual os brinquedos das crianças que a Michonne tem ela vai se lembrar das crianças daqui a pouco ela vai surtar a Michonne ah, cara, não tem nada aqui eita porra Caralho, mano A Michonne É foda, mano Come on If you want to get out of this I need you to tell me the truth You saw those bodies back at the ferry That was another group We traded with them sometimes Randall killed them all Everyone Even the kids Caralho Came with his whole crew And he just Murdered them They were trying to run away How do you know Did you see it happen We were on a supply run We heard gunshots and screams We tried to look for survivors, but Será que ele matou os Será que ele matou as crianças dos amigos do Peach? That's what they do They think they own everything on the water Whatever they find, they take And if you put up a fight Oh, you know what happens Eles te matam Eu vi o que ele fez Now do you get it? If there's anyone out there that you care about Don't tell these people a thing Someone's coming back The pipe's loose Just a A little more and I can get free We have to get out of here É uma má ideia Think about what you're doing We need a plan This is my plan Ah, fez merda Agora vai fazer o que? Vai correr pra onde? This is our chance Whoever comes through that door We jump them We can do this together It's now or never What's it gonna be? Tá, vambora Where's the shot? Let's do it É loucura, mas foda-se A menina já tá solta Deixar ela aí sozinha é pior Quiet down here Here I was Ready for a fight Nice work Keep it together Toma Caralho Não Eu não abaixei Eu sabia que você era perigoso Come on A Norma quer uma palavra Caramba Caramba Eu não vi o quick time event ali Eu devia ter abaixado Porra, ele derrubou a menina Tá aqui o Parola Ele derrubou a menina, velho Deu tudo errado O plano pra gente escapar So, Michonne That's a great name Norma Eu sempre queria ser Veronica Ou Gwendolyn Quando eu era uma garota Mas eu fiz a minha Com certeza Eu acho Você é sorte Mas você tem Você tem a nome A gente Lembra Michonne Damn, isso é bom César Gireta Um nome Muito forte Can você chegar A ponto? Eu me desculpe Mas eu só quero falar Isso é tudo Então você acha Deixar as coisas? Claro Uma vez que eu conheço você melhor Eu sei que você é Mas Prova de considerações De minha perspectiva Não roube ninguém Não roube ninguém Oh, não roube ninguém Mas isso não significa Eu acho que você É só afirmar Considerando que você É um bom Eu vou ajudar Você vai me Entrar à a base Of as coisas Você faz isso E você consegue Volter 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 Considerando isso Uma, uma, um Uma, uma, uma Uma, uma Uma, uma Uma, uma Uma, uma Uma, uma 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 Eu e Samantha, acabamos de não conhecer O mesmo tempo? Peete e eu pegamos um sinal no shortwave Que vem da Ferry Ei, Zachary Sim Get Janie para levar uma crew para o Mob Jack E ver se alguém derrubou esse sinal Traga alguém que eles encontram aqui Eles precisam de ajuda, vamos cuidar deles Então, como é a sua grupo? Existem outros? Eu preciso saber quem está com você Eu vou ter que falar, velho Não posso mentir para a gorda, não Eu não vou entrar em tantos grupos pequenos Nesses dias Talvez eu não tenha sido claro A única razão por que você ainda está aqui É porque eu decidi Eu vou deixar você falar sobre a sua parte Eu sugiro que você não se engança Eu sugiro que você não se engança Se não se engança Se não é tão bom Se não me engança Não me engança a minha Para estupidez Então isso é o real normal, né? É agora 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 Ela é uma menina Ela é uma menina Ela tem irmão para cuidar É agora É agora É agora É agora Será 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 que o irmão dela faz as merda Ela não sabe? É agora É agora É agora É agora É agora O que? Você disse que você não estava com esses filhos Mas o Randall te pegou com eles Você tinha isso Mas ainda há muito mais Então, onde é o resto disso? Nada 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 Era o que tinha 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 quando eu cheguei lá Era o que tinha quando eu cheguei lá Era o que tinha quando eu cheguei lá Aqui é como isso vai funcionar Eu sei que ele não vai falar comigo Suas irmãs provavelmente vão encher sua cabeça com todos os tipos de histórias Então você vai perguntar as perguntas Você vai perguntar as perguntas Let go de mim Eu acho que ser um pain em a ass Achei em a família É Greg, é? Nós vamos fazer um pouco de fact-checking Greg Vamos ver se sua história Seja se você secairá Não há jeito que eu falo Depois de você O que você é irmão Não é que eu falo Não é que eu falo Rando F*** você Você quer outro? Rando Vamos agora Vamos agora Michonne Mind você perguntar o Greg O que eu pedi a você? Vamos agora Prega ele Quanto tempo nós estivemos juntos? Um... Um... Um tempo Um tempo Nós somos amigos de família Hum Isso não é como a Michonne disse Ela disse que você acabou de se encontrar Alguém está cheio de f*** Certamente parece assim Eu menti Eu tive um sentimento Eu vou... Eu vou... Eu vou salvar o moleque Vai... Você vai me negar isso Ok... Vamos tentar de novo Michonne O que é sobre as pessoas Você se lembra, não é? Vou perguntar de novo Ela quer saber Quantos de nós nos fora É... 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 É só nós Nós quatro Nós É... Isso é assustador Ela disse que há mais Você Oh Deus Por favor, eu vou dizer o que você quer O que é? O que é? O que é? Eu apenas pego ele O moleque O moleque O moleque O moleque O moleque se... O moleque se mijou, velho O moleque se mijou, velho Caralho, mano Você liga de novo Você liga de novo Tente ser gentil Tente ser gentil Tente ser gentil Tente externo Tente externo Tente ser Ele está dizendo a verdade Eu sou o que liga Eu sou o que liga Ai... Fora God damnit For fuck's sake, Randall O moleque Norma Por favor, ok? Isso não funciona Você não vai conseguir o que você quer O que você vai dizer? Um pato na cabeça E um lollipop Ele tem um ponto, Randall Você levou muito longe Como você sempre faz As pessoas precisam Uma mão direita Você não vai conseguir ele Com a coragem 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 Nós não vamos conseguir Com o que precisamos Com a coragem Zachary E eu E eu vou conseguir isso Você vai lá E pegar o outro filho Você é um grande Admitido que mentira E salvou o garoto Você ouve isso? Eu espero que você Compreende o que ela fez para você hoje Zachary Uma palavra em privado Você está bem? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eles estão fazendo isso? Ou vai ficar pior O que você acha? 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 Mesmo se não pareceu assim Eu não acredito Eu não me engano Eu me enroquei Eu realmente Eu não sei Se que meus irmãos Eu já me vejo agora Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Eu não tenho medo É F*** Eu não vou dizer Eu não vou dizer O que aconteceu aqui Eu gostei Eu estou muito seguro Mas eu estou seguro O que o meu sabor vai derrindo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu estou com os mortos Eu fiz isso Eu não sei Mas as pessoas Têm pior Eles são Então Eu não sei que isso Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles simplesmente não se importam. As pessoas, as camadas, não faz diferença. Você quer continuar vivendo, confia em você, ninguém mais. Parece uma vida divertida. Eu não sei. A coisa é que eu digo isso sobre as pessoas, mas as pessoas, a família, eles são a única razão que eu moro. O que é que você não tem isso mesmo? Eu deixei elas por trás, as minhas filhas. Eu não sabia. Você lua para você mesmo para viver, então você continua. Mas quando você parar... Agora trouxe o Pit. Puta merda. O que eles fizeram para você? Apenas perguntas. E Sam? Eu não vi ela. Como estamos jogando isso? Sim, Michonne. Como estamos jogando isso? Eu estou todos os olhos. Eles são babacas, sabe? Realmente. Não importa o que, eles vão te machucar. Isso é o advogado mais útil que eu já ouvi. Cuidado disso. Vamos lá. Zachary? Beleza, galera. Eu só tenho algumas perguntas. Ah, agora ela vai perguntar para o Pit. Agora fodeu, mano. Eu sei apenas onde você colocar. O que diabos? Jonas! Você tem um paciente que precisa de você? Não, você não pode só entrar aqui. Jonas. Olha, não todos aqui moram em escurril. Jonas e Zachary tem o melhor lugar no navio. O bom médico merece isso. Meu Deus, ele só trabalha tão difícil. O que é que você faz, Zachary? Ah? Além disso, pôr Jonas. Ok, ok. Vamos lá. Você não faz nada. Você cair, e você cair, porque você não tem a bola para fazer coisas que você está fazendo aqui. Você vai tomar isso, Zachary? Sim, Zachary. Você vai tomar isso? Não, eu não vou fazer nada. Você não vai tomar nada. Você não vai parar agora. É hora de ganhar o seu dinheiro. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Onde estão os restos? Os bolsos com o armário. Vamos lá. Vamos lá. Abre a atenção. Agora é hora. É hora. Essa é hora. Cuidado. Não se Opinem com ela agora. Por favor. Todos precisamos calmar-se. Ok. Ok. Just taking a deep breath, ok? Talk to us. Eu vou ficar calmo, se você fizer. Ei! Quem está em charge aqui? Você ou ela? Ele vai bater... Ele vai bater... Ele vai bater no moleque de novo. Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, não! É tudo bem. Você acha que isso é tudo bem? Entra aí, Zachary. Diga o Randall de sair. Então nós podemos conversar o que você quer, ok? A última chance, Zachary! F***ing, faça algo! Stop! Stop! Dammit, Zachary! Agora quem está levando as coisas muito longe? Outside! Não! Não, 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 Greg... Sam... Eu não posso! Nós temos que sair dessas! Nós temos que ajudá-lo! Tem como ajudar! É a sala do médico! Obrigado, meu Deus! Vou cortar as amarras! É a sala do... Tem que ter coisa aqui para ajudar o garoto. O médico morava aqui. Com a camisa, vai! Tancar o ferimento! Por favor! Nós temos que desligá-lo! Deita, garoto! Deita, garoto! Vamos lá, Greg! Vamos lá, não faça isso! Por favor, não faça isso! Pense... 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 Alex! Você é o herói! O que ele vai fazer sem você? Não se... Não se eu pudesse ser herói... Não, você é! Você é, Greg! Você é, Greg! Por favor, desligue! Ah, caralho, velho! Um, ele vai sair. Ele vai fornecer. Ele vai voltando, Sam. Ele vai ficar assim. Ele vai virar. Ele vai ser um deles. Ele vai ficar assim. Ele vai virar, Sam. Ele vai... Oh, Deus! Eu vou precisar de apoio seu. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu só preciso mais um segundo, por favor. Não, eu não posso. Eu não posso deixar você ir. Greg, Greg, eu amo você. Eu sei que parece que é o irmão, mas não é ele. Não mais. Eu só preciso mais tempo. Greg, por favor! Greg, por favor! Pegue ele. Pegue ele. Ah, mano, tadinho. Desculpa, Greg. Você era legal, Greg. Caramba, mano. Que diabos? Da puta. O que aconteceu com ele? Você pegou ele. Eu não queria... Você acha que isso vale? Você matou ele. Foi um acidente. Eu sinto, ok? Eu sinto. Por favor, baixe. Por favor, baixe a garota. Eu vou explicar tudo. Sam, coloque a garota. Por que? Ele é um matador. Calma, Sam. Por favor. Você não vai deixar isso daqui, filho de garota. Não, eu vou impedir. Não precisa matar ele, não. Ah! Usar mulher, relaxa! Uh! Caramba galera, será que acabou? Putz, acabou mano, cara foi bom esse primeiro episódio hein, me surpreendi. Eu não tenho demônios, caramba, e eu já vi alguma coisa do diabo no meu tempo, mas você, você é um animal completamente diferente. Acabado, apenas chorando para sair, eu já vi isso nos olhos. Você é um matador. Isso é o que você faz. Você não sabe o que eu posso fazer. Eu levei a culpa. Você deixou a Sana atirar no Zachary. É, a maioria impediu. Bom, esse foi The Walking Dead Missionary galera, primeiro episódio, parece ser muito bom. A gente se vê no próximo vídeo e fica ligado aí no canal galera. Eu ainda estou postando as temporadas do The Walking Dead. A gente está terminando a segunda temporada, a gente vai para a terceira logo logo. Beleza? Então, falou. Tchau. 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 Tchau.